Bom dia turma do canal aí ó, nesta quinta-feira 22 de julho aí ó, estamos juntos aí pra fazer mais uma solta de pombo aqui, soltar os pombos aqui pra dar uma revoada agora cedo aí ó, o solzinho já tá mais ou menos lá ó, o sol já nasceu já tem muito tempo ali ó, são 6h45 da manhã, quinta-feira hein, vamos soltar pombo Vamos abrir a porta do pombo e deixar a pombada sair à vontade A pombada, a pombada A pombada só saindo, a pombada só saindo A pombada só saindo Tá bom A pombada, a pombada Aí já estamos aqui na rua Filmando os pombos Começou um bandinho no céu Um bocado os pombos estão lá em casa ainda Vamos estar acompanhando Segue o vídeo Patrocinador dessa pombada O Everton Neves dos Estados Unidos Revoada de quinta-feira 22 de Julho Tá aí a pombada O Everton Neves dos Estados Unidos Vai lá pombada Pombada tem que pegar a altura Estão subindo Estão subindo Vamos dar outra rodada Para subir Subiram mais É Renatão aí de Sarvedo Minas Gerais aí Mostrando os pombos aí A revoada dos pombos De manhã aí Na quinta-feira E tá frio aqui em Sarvedo Tá frio Olha aí Olha aí O Everton Os pombos cada dia Quase passar melhorando Um voozinho Olha Vai lá pombada Vai lá pombada Só cortando o céu Em cima de casa Só cortando o céu em cima de casa Aí ó Renatão Renatão mostrando os pombos Aí ó Renatão Tchau, tchau. Vamos lavar só no zigue-zague, linha reta. Vai lá, pombada. A pombada aí só pegando a altura aí, gente, ó. Vai chegar mais um bandinho aí, tá? Olha aí, Renatão aí mostrando a pombada aí na quinta-feira aí, ó. 22 de julho. Lá vai os pombos pro mundo afora lá, ó. Só no zigue-zague. Sumiu lá atrás do prédio. Vamos ver onde eles vão apontar. Olha isso lá, ó. Ah, vai um bandinho de cinco pombos pra acompanhar isso aí, ó. Revoada de quinta-feira, 22 de julho. Está muito bom essa revoada de hoje, tá? A pombada, a pombada. Olha os urubus passando no meio deles aí, ó. É o que meus pombos fazem aqui na realidade. É o que meus pombos fazem aqui, ó. Então, vocês viram aí, né? Mostrei a pombada revoando aí, ainda tá revoando. A pombada ainda está revoando aí, ó. Então, vou ficando por aqui com esse vídeo aí de hoje, de quinta-feira aí, ó. Mais tarde, vou tá mostrando a pombada aí. Mais tarde, vou tá soltando os pombos aí pra dar outra revoada aí. A ver se vocês vão dar um pouco de respeito aí, tá ok? Então, um abraço aí, turma. Bom dia pra todo mundo. E aí Obrigado.